Investimentos no setor dos jogos eletrônicos e a possibilidade de uma frente parlamentar que estimule o setor de entretenimento no estado para combater a pirataria foram discutidos na audiência pública promovida pela comissão da LERJ. 35 milhões de jogadores no país investem por ano 3 bilhões e 600 milhões de reais, mas menos da metade desse valor é gasto com jogos originais. O alto valor dos games no mercado é um dos motivos de tanta falsificação, segundo pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. O preço é um grande vetor, um grande incentivo à pirataria, o alto preço dos produtos aqui no Brasil e em outros mercados emergentes também, além de problemas evidentemente relativos à distribuição e o próprio acesso, a possibilidade de acesso legítimo desses bens. Esse empresário acredita que a carga tributária também prejudica os representantes do setor. A diferença tributária de São Paulo para o Rio causa um grande problema, agora por exemplo eu citei que o Xbox 360 foi lançado no Brasil e a vinha 699, devido a diferença de imposto Rio-São Paulo, eles resolveram aumentar o aparelho a nível nacional para 799. Com o objetivo de incentivar o crescimento do setor, a Comissão de Combate à Pirataria defendeu a criação de uma frente parlamentar que também reúna governo, indústria e as faculdades de criação de jogos. Eu, através da Comissão de Pirataria, junto com o deputado Samuquinha, vamos intermediar junto ao governo do estado essa discussão para que a gente possa tentar avançar e dar oportunidade dessas pessoas que querem produzir e querem distribuir no nosso estado que elas fiquem aqui. Nós vamos estar agora distribuindo um relatório do nosso trabalho, do que foi essa audiência pública, mostrando a vários outros deputados a importância desse segmento e aonde pode se chegar. Eu tenho certeza que vários outros deputados vão se associar a essa luta para que essas pessoas e esse segmento possam avançar no estado do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro existem 10 centros de formação de mão de obra e 5 faculdades desenvolvem um trabalho de pesquisa voltado para os jogos eletrônicos, mas falta uma política estadual para o desenvolvimento do setor. O mercado consegue se desenvolver, mas ele só consegue se desenvolver a partir de incentivos do governo, ao mesmo tempo o governo também só vai proporcionar incentivos porque o mercado vai dar algum retorno. É um ciclo de retroalimentação e a gente entende que essas três facetas contribuem de um para o outro, ora com conhecimento, ora com dados, ora com mobilizações, enfim, a gente entende que essas três atuações sempre vão promover o melhor resultado. Mercados que se integram ao de jogos, como os de cinema, também foram discutidos. O Rio é o maior produtor de filmes do Brasil. A Comissão de Combate à Pirataria da LERJ vai sugerir uma emenda parlamentar de 100 mil reais para a Secretaria Estadual de Cultura, para incentivar a produção de novos jogos. O que o deputado fez foi somar ao fomento que a gente já vem realizando dentro da Secretaria de Estado de Cultura. Então, na verdade, a gente tem 390 mil para esse edital de desenvolvimento de games e produção de games para dispositivos móveis. Então, a gente já chegaria a um valor de 490 mil, quase meio milhão aplicado em games, o que é relevante, importante para a valorização dessas empresas produtoras e desenvolvedoras de games.